Júnior Redublado Ken. Analisando Naruto o episódio começa com o Kaju 57. Falando para Orochimaru. Bom essa deu dizer que teria Kizumaru 2 no meu canal é bem absurda. Edaio Kaju 57. Fala para Orochimaru. Que serpente colocou essa ideia de fazer você acreditar que eu faria uma nova série do Kizumaru 2 no meu canal Orochimaru? Edaio Kaju 57 fala para Orochimaru. Ó que você que com essa ideia que terá um novo episódio de Kizumaru 2 no meu canal Orochimaru. Edaio Kaju 57 fala para Orochimaru. Não importa se você é um viadão durante a jogatina de GTA Liberty City Stories ou se você trabalha na Ilha da Folha de carregamento de jogos de videogame piratas. Edaio Kaju 57. Fala para Orochimaru. Se quiser ver uma gameplay de Kizumaru 2 no meu canal Orochimaru. Você terá que cumprir aquele continue de fazer uma gameplay de Drive 2 que você disse que continuaria no seu canal Orochimaru. É não cumpriu. É pronto o episódio acaba. Ah é se você gostou do vídeo dá um like. Ah é se você não gostou do vídeo dá um outro like também beleza rapaz. Não se esqueça de se inscreverem no canal do Júnior Redublado Quem.